Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e deu muito o que falar aqueles primeiros 40 minutos de Deadpool e Wolverine que foram exibidos em Xangai, sim. E agora nós temos a ligação entre a cena de Deadpool e Wolverine com o filme do Logan, sim, e tem uma ligação. E tinha rolado naquela descrição das cenas ali que foram todas bem resumidas, que tinha uma ligação bem sangrenta, bem violenta com o final de Logan. E eu descobri e vou trazer pra vocês agora, mas antes saiu uma versão chinesa do trailer de Deadpool e Wolverine. E nesse trailer a gente pode ver ali tudo revelado com relação a bandeira dos Vingadores Anárquicos. Sim, essa bandeira aparece no trailer, dá uma olhada ali, tá exatamente ali ao lado da cabeça do Homem-Formiga, que é aquela base da Cassandra. Sim, exatamente ali essa bandeira, então tá tudo revelado sobre isso, né, sobre essa bandeira. Talvez seja uma bandeira até utilizada pelo time da Cassandra Nova, o time de vilões e não o time do Deadpool. Então aqueles Avengers com Anarquia na frente, seja desse time aí, desses vilões que a gente já viu, né, que vão lutar com o Deadpool e o Wolverine. E esse trailer ele foi todo melhorado, ele teve várias melhoras na sua qualidade. É exatamente igual com uma ou outra coisa nova do trailer que a gente já tinha visto, mas eles arrumaram ali a edição final e tá muito melhor. Inclusive dá pra ver isso. Mas agora a gente tem uma grande ligação entre o filme Deadpool e Wolverine e a cena final de Logan, sim. E quem trouxe isso foram dois insiders, tá? Um aqui do Brasil, que é o The Beyond Reporter e o outro o Shady Ryan Americano. Que essa cena é exatamente assim, ó. Essa cena que o Deadpool tá enfrentando ali os agentes da TVA e tá furando eles com alguma coisa. Segundo, esses vazamentos são os ossos do Logan, sim, do Wolverine e do filme do Logan. E dá pra ver ali, ó, que parecem ossos realmente. É a mesma floresta e dá pra ver que realmente são ossos. A grande questão é a seguinte. O Wolverine tem ossos revestidos de adamântio. E ali, olhando essa imagem, parece ser só ossos. E o que que realmente aconteceu, se são realmente os ossos do Logan, os restos mortais do Logan, lá do filme? O que que aconteceu com o adamântio? Porque não é tão fácil assim quebrar adamântio. Será que o adamântio foi removido? Lembrando que o Logan já tava com seu fator de cura bem mais fraco na época, mas ele continuava tendo os ossos de adamântio. Então, o que aconteceu com o adamântio? Ali parece só ossos. Mas é isso, o Deadpool tá matando os agentes da TVA com os ossos do Wolverine, segundo esses relatos aí de quem tava lá, né? E desses insiders, é óbvio. Porque aí fica só realmente pela fala. Não tem nada filmado, nada foi filmado. O pessoal vai lá e conta o que realmente tá acontecendo. E a ligação, basicamente, é essa. Mas durante a edição desse vídeo, eu reparei um pequeno detalhe pegando as imagens do filme do Logan, né? Que o vazamento diz que são os ossos do Logan. Mas pode não ser os ossos, porque se a gente olhar essa imagem com mais detalhes, ao invés de ossos, podem parecer partes de madeira. E o que que tá atravessando o Logan ali quando ele morre? Aquele toco ali de madeira gigantesco ali, aquela ponta de madeira. Então, daqui a pouco, ao invés dos ossos, já que os ossos do Logan são de adamântium, pode ser aquela ponta de madeira que atravessou e matou o Logan, que o Deadpool quebrou, talvez tenha quebrado até com a espada, alguma coisa assim. E tá utilizando, ao invés de serem os ossos, pela questão do adamântium, né? Porque eu fiquei assim, poxa, tão dizendo que são os ossos, mas os ossos são de adamântium. E agora, reparando essa imagem, eu acho que faz muito mais sentido que seja essa ponta de madeira ali, de árvore, do que realmente os ossos. Então, já antes de fazer outro vídeo falando sobre isso, eu já trouxe aqui na edição, né? Já peguei, já gravei essa parte, esse pedacinho aqui, pra realmente trazer essa outra questão. É brutal. Imagina só o Deadpool quebrando os ossos do Wolverine e atacando os agentes da TVA, matando os caras com os ossos do Logan. Que absurdo. Isso vai ser absurdo demais, né? Porque um filme do Deadpool, é óbvio, é absurdo, a gente sabe disso, né? Então, esse tipo de absurdo, essas coisas assim vão acontecer nesse filme, vai se preparando, porque vai ter muita coisa violenta, muita coisa realmente. E eu já trouxe aqui tudo o que aconteceu nesses 40 minutos, eu vou deixar aqui nos cards. E também sobre a questão da luta do Wolverine com o Hulk, que também vazou o que vai acontecer. Eu também vou deixar aqui nos cards, dá uma olhada depois. E diz aí, vai assistir Deadpool e Wolverine na pré-estreia, estreia? Ou vai assistir depois? Comenta aqui embaixo. E se você quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, todos os vazamentos em primeira mão, aqui no canal mais rápido da galáxia, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like pra não perder absolutamente nada, nenhum detalhe, nenhum vazamento de Deadpool e Wolverine. E agora o bicho pegou, porque estamos em julho, o mês de Deadpool e Wolverine, e vai ter muito vazamento, muita notícia, e você vai acompanhar aqui sempre em primeira mão. Então se inscreve, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Deadpool e Wolverine. Até mais!